É... Só que isso, cara, eu sempre vou bater nessa tecla, porque, por exemplo, você, eu fiquei... Você é o PCista, eu já sabia isso desde o início, eu falei, cara, sume logo, não fica... Agora eu fico no Mikalio, porque ele fica, né? Ele tem que se soltar. É, o mestrão, para de animosidade, eu gosto de tudo. Tem que se soltar, é. Gosto de tudo, caralho. Gosta de play e acabou. Aí ele vai ficar nessa, olha. Olha lá, olha lá. Com o sol. Ele ainda não assumiu, ele vai assumir. Não, não, o lance é, eu falo abertamente isso, mas como a gente tá sendo franco aqui, eu sempre tive uma conexão maior com o Playstation. Claro, claro. Sim, isso é óbvio. Franquias, God of War. Mas isso é um negócio do Brasil, Mikalio. O Brasil tem que vir muito essa coisa. Tipo assim, eu que sou um cara de PC, tive essa conexão com o Playstation também, por causa do Play 2. Foi muito forte o Play 2 aqui no Brasil. Agora, na geração retrasada, isso eu falo, eu tenho mais tempo de jogo no 360. 360 eu joguei muito mais do que o Play 3. Então. Acho que muita gente. É, e até olhando as conquistas e o tempo de jogo, eu tenho quase 600 mil G no Xbox. Eu adoro garapa, adoro jogar e consumir aquela plataforma. Eu gosto mesmo. Então assim, eu consumo muito Xbox. Não, eu consumo muito, gosto de franquias do Xbox também. E o fato da gente gostar de Playstation, ou do cara gostar de Xbox, ou da Nintendo, acho que não pode credenciar ele a meter o pau na outra de forma que seja antiético. Sabe? É que nem o... Você criticar, a gente criticar, tudo bem. Cara, esse é um negócio que eu penso muito das empresas. Inclusive, desculpa cortar a mica. Mas, por exemplo, a Xbox não faz sentido pra eles, ou a Nintendo, ou a Playstation. Nintendo, principalmente, não mandar um jogo pra um cara que critica eles. É, eles fazem isso mesmo. Não, então, é ruim pra eles isso. Claro. Se só tiver gente que gosta deles cobrindo eles, vai ser só uma babação de ovo e não tem nada de verdadeiro ali. Claro. Se você manda pro cara que não gosta de você e você converte ele, é um negócio muito maior. Sim, claro. Você tem... Porra, aquele cara falava mal de Nintendo até ontem, agora gosta. Então a Nintendo deve ser boa. Entendeu? Eles conseguiram mandar a opinião do cara. Claro. Então a empresa tem que buscar isso. Mas não, eles buscam o conforto. É, eu acho que assim, justamente a gente que é do YouTube anteriormente a tudo isso, é isso, cara. Eu fiz meu canal de videogame pra falar dos jogos que eu gosto de jogar. Aham, sim. E aí a gente tem um monte de gente, e no portal tem mais gente ainda e tal, e aí a gente acaba com todo mundo que tá no Flow Games e a gente tem gente que gosta de... De tudo. De tudo de alguma maneira. Eu não entendi, sabe? Mas, por exemplo, não faz sentido a gente fazer um Flow Games qualquer episódio pra falar de XCOM, sabe que nenhum de nós gosta e joga o XCOM, e não tem nada errado com o XCOM, se a gente só não gosta e não joga. A gente vai jogar o que a gente joga. A pior coisa que tem... Pô, foi que nem Baldur's Gate. Baldur's Gate. Sim, eu sou o caço. Baldur's Gate. Parabéns. Mas ninguém entrou na pira aqui. E aí, por exemplo, jogar videogame por obrigação é uma das piores coisas que pode acontecer pra alguém que tá na situação. A gente vai jogar por obrigação, a gente não vai se empolgar com aquilo, não vai ter a parte da emoção, que é muito importante, eu acho, porque videogame é emoção, também é como... Aquele jogo te toca de alguma maneira emocionalmente falando, e se você não tem conexão com o que não faz sentido. Às vezes a gente joga pra zoar, pra brincar, não sei o quê. Sim, eu fiz isso com o XCOM, eu fui até aquela merda, porque era um jogo grande, né? Eu fui também. Uma marca gigante, eu zerei aquela merda porque eu queria fazer minha análise, porque esse aí merecia ter. E foi sofrido. Foi sofrido. Mas tem jogo que é uma merda, que bom, eu joguei ali algumas vezes, eu falei, isso é que eu não quero essa porcaria. É, não vai mais, né? Às vezes não é ruim, mas às vezes não te pega. É normal, tem muito jogo que não pega simplesmente, sabe qual é? Mas e o King Kong? É, esse aí, aí o conteúdo até faz algumas coisas, entendeu? O Gollum. É, o Gollum não tá aqui, entendeu? Mas eu gostei desse tema que você fez, você foi perguntando pra galera. É, galera. Mas aí que tá, gente, o conteúdo é uma brincadeira, vale a pena. Aí, por exemplo, o Esquadrão Suicida. Mas aí fica divertido justamente por isso. Por isso, porque... Pô, mas é... Vai, dá, vai... Se o Esquadrão Suicida fosse um jogo de 100 horas, eu provavelmente não ia terminar. Não, mas aí, pelo amor de Deus, né? Mas às vezes é... Senhoras da Guilherme, por exemplo. Senhoras da Guilherme, não, então que aí, pô? Sim. Joguei ali e falei, cara, esse seria um jogo que ia me dar audiência pra caramba se eu fizesse vídeo detonando, não sei o quê, porque é um jogo que merecia ter esse tratamento. Sim. Só que, pô, eu joguei com o Bazaar e falei, cara, isso não dá. É sofrimento demais. Tem outros jogos bem melhores aqui pra jogar. Tá entendendo? Sabe? Então, por exemplo, aí tem outras coisas também. Por exemplo, Final Fantasy 7 Rebuff. Amei. Pra mim, no momento é o jogo do ano. Pra mim, Final Fantasy 7 Rebuff. Só que é um jogo que eu sei que a audiência aqui do Brasil não é uma parada... Não, é. Tão gigante assim, entende? Então, assim, eu nem sei quantas horas eu tive nesse jogo. Eu e o Vini, o Vini na minha redação. Também pirou, né? Ele também jogou e eu ficava conversando com ele, sei o quê. Fiz ali um conteúdo e tal, mas não é uma coisa que a gente vai ficar explorando tanto assim, entendeu? Porque eu sei que não é algo que a galera quer tanto saber. Então, a gente acha um equilíbrio nisso aí, né? Mas isso que é a parada. A gente tem que jogar e falar das coisas que a gente gosta. Claro, é. Então, claro. Pode falar, ô, Mika. Não, é falar do Starfleet. Eu ia falar do Starfleet. Aí, ó.